Salve pessoal, salve estudantes de música! Nesse vídeo eu vou passar pra vocês seis ditados pra vocês escreverem na pauta, tá? Então prepara aí a sua pauta musical, o seu caderno de música, pra você escrever os seis ditados que eu vou tocar ao violão pra você escutar e escrever as notas. Então é importante você ter lápis, borracha e um papel pra você anotar. Se você tiver um caderno de música e já tiver essa prática aí de escrever ditado, Muito bem! Agora se você não tiver caderno de música, eu vou deixar pra você na descrição um link pra você acessar e baixar o PDF que eu preparei pra você fazer com mais facilidade esses ditados aí. Então no PDF já tem a clave de sol escrita, tá? Já tem o pentagrama, já tem a primeira nota que começa cada ditado e vai ficar muito fácil pra você conseguir escrever. Então eu vou explicar pra você como é que vai acontecer cada ditado. No início de cada ditado eu vou tocar uma sequência de notas que tá na escala de Dó pra você saber, pra você se familiarizar quais são as notas que vão ter em cada ditado. Então é legal você escutar algumas vezes essa sequência de nota e acompanhar no texto que eu coloco antes de cada ditado, né? No texto se você olhar vai ter as notas em cifra pra você saber quais são as notas que eu vou tocar em cada ditado. Isso vai ajudar você a ter uma referência melhor pra quando você escutar o que eu tô tocando ao violão você vai conseguir distinguir quais são as notas que eu coloquei e qual que é o tempo que você tem que colocar cada nota. Ah, e antes de cada ditado tem o metrônomo que eu conto, o tempo, né? Pra você ter a ideia do andamento e você conseguir distinguir a divisão rítmica de cada nota. Eu vou fazer cinco repetições de cada ditado pra que você tenha tempo suficiente pra escutar cada compasso e conseguir distinguir as notas aí, escrever tudo direitinho. Bom, se você já estudou bastante a terceira série do Pozzoli, com certeza você vai reconhecer os intervalos, tá? Tá um pouco diferente, cada ditado é uma variação referente à numeração dos ditados que a gente tem no Pozzoli. Então se você já estudou, você vai ter facilidade em escrever esse ditado. Eu desejo boa sorte pra você e o gabarito desse ditado, a resposta de cada um desses ditados daqui a um mês eu vou colocar no site. No mesmo lugar que você baixou o PDF, né? No mesmo site que você acessou e baixou o PDF pra escrever lá eu vou colocar a resposta de cada ditado. Mas você pode fazer o seguinte também, se você não quiser esperar um mês pra ter o gabarito do ditado lá no meu site eu vou deixar pra você um grupo de violão que eu tenho no Facebook você participa do grupo e lá você envia pra mim o resultado que você conseguiu fazer dos ditados. Eu vou dar uma olhada, vou analisar, vou corrigir o seu ditado e vou te dizer o que você acertou e o que você errou. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 Música